Olá, boa tarde, CCP, não sei se já estão a ouvir, temos aqui a malta a entrar. Olá, 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 olá Mónica, Sofia, olá a todos, vou aqui enviar o pedido ao Tiago, entre-se mais muito obrigado ao CCP por este convite, depois de eu ter tido a semana passada, estão-me a ouvir e ver bem? Estão a ouvir-me e a ver-me bem? Sim, sim, ok. Depois de eu ter tido a honra, a semana passada, de ter sido entrevistado pelo meu amigo Yves Purvis, esta semana tenho eu a honra de entrevistar um outro amigo, que é o Tiago Canas Mendes, dizem que o CCP é uma coisa de amigos, e é, também, também é, uma coisa de amigos. Eu vou agora tentar conectar aqui com o Tiago, ver onde é que ele está aqui na lista, cá está, vou transmitir em direto com ele. E vamos iniciar aqui, está à espera da resposta. Alô, tudo bem? Estás a me ouvir? Muito bem. Tudo bem? Está para aí? Tudo bem, Ana? Estou a falar, estou a falar direto para aqui, muito bom. Eu estou fora do... Alô, estão a me ouvir bem? Tudo bem? Uhum. Sim? Então, olha, dissemos que íamos começar assim, à tua. À tua? Isso é o quê? Cerveja preta? Cerveja preta, nós já sabes. Muito bem. Então, eu já fiz aqui as apresentações. Estamos numa... Em mais umas conversas do CCP. Semana passada, se iniciou com o Conselho Nacional, porque é aqui com o Ivo. O Ivo depois entrevistou-me a mim. Hoje, tenho o prazer de entrevistar aqui o Tiago Canas Mendes, que é alguém com quem partilho já algumas coisas há... Há muitos anos, há quase 20 anos. E que, para a semana, terá ele a missão de encontrar alguém a quem fazer perguntas e para continuarmos esta série de conversas que temos tido aqui no CCP. Eu vou... O Tiago, como vocês já devem saber, é sócio-fundador do escritório. É alguém que já passou por alguns projetos muito importantes ao longo da sua vida. Esteve na basement, esteve na ativismo e depois esteve no escritório. Eu acompanhei parte desse percurso. Tive o prazer de acompanhar parte desse percurso. E pronto, vou deixá-lo agora dizer boa tarde. E depois começamos aqui com a nossa série. Pois, eu também te queria agradecer muito o convite. Sabes que tenho grande admiração e temos aquela conexão de irmãos já há muitos anos. Trabalhámos juntos. E pronto, espero que seja uma boa conversa, como é sempre, contigo. Acho que sim. Acho que sim. Vou começar aqui há uns anos atrás. Estiveste há... Aqui há dois ou três anos, já não me lembro bem há quanto tempo foi. Acho que foi há três anos, não? Tiveste um ano, tiraste um ano sabático, colocaste-te, de certa forma, em auto-isolamento daquilo que te era habitual, daquilo que era o dia-a-dia, da tua experiência diária. Que paralismo encontras entre esse auto-isolamento que te devotaste nessa altura para ir viajar pelo mundo com a tua família e o que estamos a viver agora? É incrível, porque eu já várias vezes falei isso aqui com a Rita e com o Lucas. É absurdamente parecido. Porque quando nós tomámos a decisão de viajar durante sete meses, há sempre aquela ideia romântica de ir dar a volta ao mundo. Aliás, o meu filho achava que ir dar a volta ao mundo... Volta ao mundo era uma espécie de um país onde se ia, não é? Porque ele não estava bem a perceber. E... pá, a verdade é que... uma viagem em família é... São 24 horas sobre sete com... Pronto, com a tua mulher e com o teu filho. E, portanto... pá, em tudo, em tudo, nós preparámos um bocadinho para o que estamos a viver agora. A questão é que mudávamos de sítio, porque nós escolhemos vários países para viver. Mas a verdade é que os rituais que tu crias, pá, a própria... Toda a relação que tu tens que passar a ter quando estás confinado à existência com essas pessoas, mesmo que continuas a ter a liberdade de poderes ir à praia ou de poderes ir visitar um sítio, pá, mas em tudo é parecido com o que estamos a viver agora. Sem dúvida. E agora, e nesta experiência que estás a ter agora, tu estiveste, no fundo, nesta viagem, mas não estiveste a trabalhar, não é? Estiveste sempre, no fundo, a... Tinhas um processo de descoberta ou estiveste a trabalhar? Não? Nunca me desliguei. Ah, foi? Pá, tecnicamente dizer que estive a trabalhar é muito grato até para o Nuno Jerónimo, não é? Sim. Muito grato durante estes meses todos, mas a verdade é que, pá, nós estávamos sempre em contacto e eu ia saber tudo o que estava a passar, havia partes que têm a ver com gestão e com uma série de decisões que eu continuava a ter, mas é completamente diferente de estar noutro sítio do mundo ligado a um computador. Tens sempre a sensação de proximidade, não é? E isso, de alguma maneira, eu consegui sempre sentir que, pá, não estava propriamente isolado num sítio onde não sabia o que é que se estava a passar e, portanto, era uma boa sensação, por um lado, ter esta ideia de estar-me a descobrir ou de estar mais isolado, mas, por outro, nunca consegui deixar de estar ligado. E aí, e agora, neste contexto que estamos a viver, tens realmente trabalhado? Tens trabalhado alguma coisa do jeito? É trabalho o que nós estamos a fazer ou achas que é trabalho o que se está a fazer? É trabalho, é trabalho, mas não é, é muito difícil. Não, eu acho que as circunstâncias hoje são mesmo complicadas para aquilo que é a essência do nosso trabalho. Nós, eu acho que qualquer equipa que esteja habituada sabe que o contacto é a cena mais importante, portanto, há muitas coisas que nós, que nós hoje, que se perdem, não é? Porque cada um está no seu sítio e, portanto, apesar das chamadas, dos FaceTimes, etc., pá, há muita coisa que se passa num ateliê, nós somos um ateliê relativamente pequeno, mas há muita coisa que se passa na química do ateliê que esquece, não é? Pá, é difícil, não é? É difícil também porque a dinâmica, pá, nós, tu convives, tu trabalhas, portanto, a resposta à tua pergunta é, sim, tu trabalhas, mas és professor, tens de arrumar a casa, tens de cozinhar, tens de fazer isso tudo ao mesmo tempo, portanto, é muito mais difícil, não é? O tempo não é, o tempo é diferente, eu acho que o tempo de trabalho é diferente. Também se prolonga mais ao longo do dia, mas é mais, estamos mais distraídos, acho que, mas passado, e pegando aqui o José Gil, esta semana, ou semana passada, publicou um artigo, um artigo no público, e portanto, e partindo do princípio que as escolas vão abrir e que as coisas vão acontecer e que, na verdade, a vida voltará mais ou menos da normal, ainda assim, esta é a oportunidade para se começar a perceber que existem várias teorias relativamente ao que está a acontecer, e uma delas tem a ver com o que o José Gil explica nesse artigo, da aceleração daquilo que se chama economia numérica, ou técnico ou capitalismo, ou seja, o triunfo de alguma forma do teletrabalho, da digitalização de grande parte da nossa vida, de desmaterialização dessa vida, e que nesse contexto poderá haver um regresso a um certo sedentarismo, porque a globalização que nós somos feitos até agora, parte do movimento das pessoas. Tu achas que esta questão, este futuro desmaterializado vai acontecer? Achas que na nossa atividade, achas que isto é sustentável, que a desmaterialização do trabalho e, de certa forma, do movimento e do contato é viável naquilo que nós fazemos? Em parte, sim. Hipoteticamente, sim. Mas a mim ainda me custa muito. Agora que estamos a viver isto, não é? Isto foi um bocado imposto. Portanto, uma coisa é ser imposto, outra coisa é tu fazeres isto por opção. E eu acho que, se calhar, todos nós tínhamos uma ideia romântica do que seria trabalhar a partir de casa, etc. E agora temos aqui a prova. Pá, eu falo para mim. É muito difícil. Tenho sentido que sou uma... Pá, sou uma pessoa de pessoas. É difícil não ter o contato do dia-a-dia. E, portanto, imaginar que o nosso futuro passa pelo teletravalho, acredito que numa data de, se calhar, de profissões, sim, na nossa criativa é complicado. Eu acho complicado porque eu acho que há uma química que se gera, há um sentido de humor nos atuais, há uma forma de... Há uma forma das pessoas estarem no dia-a-dia que faz desenvolver uma nuvem, uma nuvem que existe na maneira que nós temos de olhar para os problemas, que só se consegue quando estamos quimicamente uns com os outros. e acho mesmo, acho mesmo que isso, quando tu queres criar uma agência que tenha uma personalidade, que tenha uma cultura, pá, em teletravalho, acho muito difícil. Eu acho difícil. Eu acho que esta cena dos ecrãs, pá, temos esta sensação de estarmos sempre ligados, mas depois retiro ao outro lado que são a interação que existe. E como é que tu consegues motivar, de alguma forma, a tua equipa nestes momentos? É através de uma postura um bocadinho mais hardcore, a dizer, pá, tough love, estamos aqui, ou é uma postura de mais de unicórnios, é outra forma qualquer, qual é o teu instrumento de motivação neste momento? Pá, em primeiro lugar, eu acho que o pessoal todo, e eu pelo menos falo da equipa de escritório, não sei como é que tem sido nas outras agências, mas eu acho que isto deve ser um sentimento um bocado geral, eu acho que foi tudo tão estranho que, olha, o Pedro Pinho está-me aqui a dizer que é com pão. É com pão. Não, isso é, é porque nós temos, nós temos um pader, nós temos um pader na agência e há um ritual na agência que é todas as sextas-feiras, faz-se pão, nós temos um forno e lanchamos todos juntos, e eu, há aqui uma sexta-feira, rompi o isolamento e fui distribuir o pão pelo pessoal do tempo. É que eu estou a dizer que é com o pão que eu uso no tempo. Muito bom, muito bom, muito bom. Colocaste a fesca e alta a toda a gente, a todos os direitores criativos e todos os responsáveis das agências agora. Pão, Pico. Não, mas eu acho que... É assim de ação. Mas olha lá, eu acho que o pessoal todo tem tido um comportamento incrível e eu acho que as pessoas também se, pá, não sei, mas isto tem sido um desafio humano muito grande, não é? Eu acho que as conversas que eu tenho tido, se calhar singularmente com cada um, prendem-se mais com a gestão dos filhos e a dificuldade que têm em ser nos trabalhos com os filhos e os filhos que requerem muita atenção e como é que se consegue conjugar isto e ter espaço para se conseguir continuar a criar. Sabes, nem tanto... Eu acho que nós estamos com um sentimento mais de colaboração entre todos e de nos... pá, de nos interajudarmos todos, não é? Até porque depois há outro lado que é o lado do negócio. Sim. O pessoal inevitavelmente fica assustado, não é? E olha-se para o... pá, sei lá. O pessoal vê as notícias e percebe que as coisas não estão fáceis e, portanto, tem vindo aqui muita solidariedade, não é? Decisões difíceis também. E antes de mudarmos aqui um bocadinho de tema, diz-me, a tua alface é do Lidl? Pá, às vezes é, mas nem sempre. Às vezes é do Lidl, outras vezes é aqui da cooperativa. Pá, eu vivo no campo e, portanto, também tento ajudar aqui os produtores locais. Ando numa lógica também agora de ajudar aqui quem planta. Mas às vezes é do Lidl. Às vezes é que a alface é do Lidl. Esta imperação aqui torna-se... Olha, pronto. Estão aqui a falar da alface iceberg. Pronto. Do Lidl. Do iceberg do Lidl. Está aí muita gente boa a ouvir-nos. Olhem, olá, a todos. A todos que aí estão. Gente do passado e do presente e do futuro, com certeza. Eu gostava de mudar aqui um bocadinho do tema, mas que tem ainda um bocadinho a ver com o contexto que nós estamos a viver. Muito obrigado. Há alguns anos nós temos vivido aqui uma pressão muito grande com a questão das causas. Foi Hollywood. Foram todos os... São os festivais de Cannes e do D&D e os outros dominados por estas matérias já aqui desde há alguns anos. E agora, na verdade, nestes momentos, isto acontece sempre. No fundo, há a questão do purpose, de uma forma mais clara, mais evidente, a sua necessidade. E depois, nestes anos todos, de discurso à volta do MITU, da igualdade de género, da igualdade de recebimento, portanto, de pagamento entre géneros. E agora, com este contexto da saúde, tu consegues perceber... Vês alguma... Onde colocas primeiro a questão do purpose e se vês aqui alguma chance de autenticidade nesta abordagem que as marcas têm nestes momentos? Como é que tu vês esta questão? Pá, em primeiro lugar, eu cada vez que vou... Das últimas vezes que tenho ido ao Festival de Cannes, venho sempre com uma certa sensação de... Pá, que a indústria, às vezes, sente um certo... Ou tem algum problema de consciência e, portanto, tem a necessidade de encontrar algumas causas. Mas depois... Mas depois questiono-me um bocadinho... Pá, se... Como é que isto consegue... Nós, principalmente por causa da nossa prestação em Cannes, não é? Tem sido um bocado miserável nos últimos tempos. Às vezes questionamos como é que nós, no dia-a-dia, com o trabalho que fazemos no dia-a-dia com os clientes, conseguimos ganhar prémios. E a sensação que tu tens é que grande parte das coisas que ganham, e muitas coisas das causas, pá, que são mais ou menos construídas para ganhar prémios. Pá, em outros aspectos. Portanto, às vezes eu não percebo o que é que se põe à frente. Se é o propósito das empresas ou se são agências que têm uma agenda de trabalho para ser premiado. E, portanto, pá, e aqui é uma linha que, para mim, é um bocado... Às vezes é... Não sei. É um lado que eu sinto na indústria que não está bem resolvido. Agora, é inevitável que... Dos últimos trabalhos que têm sido premiados, que há claramente... E, aliás, foram criadas categorias por causa disso, não é? Agora, os festivais são um negócio, não é? Portanto, com o gás, como toda a nossa indústria. Mas... O que eu tenho sentido destes últimos dois meses é... Sim, há uma oportunidade. Mas... Mas... Pá, as empresas têm que arregaçar as mangas e fazer. Porque eu acho que... Eu senti um bocadinho o primeiro tom... O primeiro tom que me pareceu... Neste mês de televisão, em que estava tudo em casa... Dos anúncios, dos agradecimentos, etc. Pá, foi pouco de mãos na massa, de fazer coisas. E eu sinto que as marcas têm mais que fazer. Pá, ninguém estava preparado, é óbvio, não é? E, portanto, agiliza a coisas. E tu conseguires... Pá, nós próprios lidámos com... Ao longo deste mês, com um monte de... Desbarrarmos com ideias que não conseguimos fazer. Porque, do ponto de vista logístico, eram impossíveis. Porque as empresas estavam a resolver a sua operação. E, portanto, como ficámos todos de mãos atadas... Pá, agora, não há momento de maior oportunidade que este... Pá, para nos ajudarmos, não é? E para as empresas fazerem as coisas com esse propósito. Mas, às vezes, há algum exemplo, alguma coisa que tenha... É quase... Neste mês, neste mês, ou pelo menos que seja coerente com uma conduta mais duradoura, nesse aspecto. Não consigo eleger. Pá, porque eu tenho visto montes de coisas que vêm de fora e eu acho que o briefing... Foi a primeira vez o briefing que foi... Era um briefing mundial, não é? Porque todas as agências... Pá, e a verdade é... Nós chegámos a soluções. Eu lembro-me, nós chegámos a só uma solução para um cliente. Quando falámos, ele disse... Ah, mas eu já vi uma coisa muito parecida, feita na Escócia. Pá, claro, o briefing era o mesmo para todos. Não sei se também é um tempo onde a criatividade... Pá, todas as agências... Isto foi, de um dia para o outro, para com tudo aquilo que tens e agora, face a esta nova realidade, o que é que nós podemos fazer, não é? E por isso também é mais difícil. Mas eu tenho muita dificuldade em eleger, assim, um trabalho... Pá, te diga, olha, acho que isto vai ser o futuro da comunicação. E pegando nessa questão, no fundo, da criatividade especificamente, nós estamos num... Embora estejamos agora num momento de contenção, estamos a viver nos últimos anos e, na verdade, desde o início do século, um momento de grande expansão, no fundo, da indústria criativa. Temos instrumentos como nunca tivemos, temos canais como nunca existiram, temos um potencial de autonomia dos criativos, dos artistas, dos criadores, para conseguirem fazer... chegar a sua... a sua mensagem, a sua arte, o seu trabalho, a milhares, milhões de pessoas. Tu achas que esta diversidade e este momento que nós estamos a viver está a ser aproveitado pelas agências? Ou achas que as agências estão a ser deixadas para trás na comunidade? E, por outro lado, achas que as marcas serão capazes de gerir universos muito complexos no ponto de vista daquilo que é a oferta e a gestão dessa oferta, de ofertas diferenciadas? Ou achas que as empresas não estão preparadas para isso e precisam sempre da agência One Size, Sweet Sol, mais ou menos... Nessa matéria. Como é que tu vês isso? Mas, claro, eu acho que as agências têm tido um papel... Pelo menos este é o meu sentimento, não só por aquilo que tem sido o nosso trabalho, mas por aquilo que eu vejo um bocadinho. Falando com toda a gente, quase... Acho que é unânimo que o nosso trabalho aumentou bastante. E isso é bom sinal, não é? Sinal de que quando o barco vira, te chamam para mais ou menos ajudar-nos a traçar a rota, não é? E, portanto, eu acho que o nosso sentimento geral é de que continuamos a ser, do ponto de vista estratégico, essenciais, essenciais para conseguir encontrar soluções. Agora, o que eu sinto relativamente à questão das empresas é... Eu acho que ainda é demasiado cedo e o que eu sinto é que os clientes estão naquela tentativa de olhar para isto com uma certa normalidade do... Pá, em maio vamos todos... Quer dizer, se calhar é o nosso sentimento geral, não é? Mas é tipo, em maio isto vai voltar à normalidade. Portanto, acho que andamos todos aqui um bocadinho ainda a tatear e a tentarmos perceber, não é? Qual é, na realidade, o rombo que esta paragem fez e, do ponto de vista do negócio, para onde é que nós temos que ir? Portanto, ainda é um bocadinho... Mas achas que as agências estão a incorporar... O que nós vimos nos últimos anos foi a fragmentação, especialmente ao nível do mercado internacional, foi alguma fragmentação, especialmente em projetos mais experimentais, em projetos de inovação, em projetos flagship, digamos assim, e o recurso muito, no fundo, ao artista, ao designer individual, ou ao fina cliê, mas obviamente com grande qualidade. Portanto, a flexibilidade, a agilidade, que, na verdade, do ponto de vista criativo, muitas destas unidades, pequenas unidades de pessoas têm, a sua capacidade de se defenderem com a compreensão natural, tu achas que isso está a ser acompanhado pelas agências? As agências estão a ser capazes de incorporar, no fundo, essas características e essa diversidade, ou não? A nossa experiência tem sido um bocado, desde no escritório, tem sido de colaboração, desde sempre. E, portanto, eu sempre tive muito... Não sei, isso também vem um bocadinho da gênesis, como nós nos conhecemos, e eu trago isto muito na minha forma de trabalhar, que é, pá, tu aliares diferentes pessoas, desde designers, enfim, cada um na sua especialidade, e trabalharem todos para o mesmo objetivo. E eu sinto que, pá, pelo menos o escritório tem feito esse caminho, e eu sinto que é um caminho que vai ter que acontecer, que é, pá, nós temos que encontrar formas muito mais colaborativas, e não tão... Eu faço isto, tu fazes aquilo, e, pá, e é o cliente que tem que andar a gerir e a fazer esse papel de gestão, de passar umas coisas para as outras. Pá, nós já nos conhecemos, nós, mais ou menos, já nos conhecemos todos. Isto é uma casa tão pequenina, e, pá, e com a experiência que nós temos também de gestão de projetos, é muito mais, eu acho, muito mais, porque para todas as pessoas envolvidas, é muito mais gratificante, pá, trabalharmos em colaboração. Portanto, eu acho que as agências, e eu já não sou isso de alguns clientes, eu acho que há clientes, e mesmo clientes maiores, que, alguns deles que até gostam daquela agência grande, de serviço completo, etc., mas que depois escolhe determinados projetos, e que conseguem elencar, pá, as pessoas. As pessoas, porque muitas agências, eu acho que nós temos muito essa questão no nosso trabalho, isto é sobre, não é só sobre a agência, mas é muito sobre as pessoas, não é? E, agora, mudando aqui também um bocadinho ao... Olha, os nossos óculos... Não, não vamos mudar, vamos falar... Deixa-me só dizer-te uma coisa, os nossos óculos estão a ter grande sucesso, porque... Estão a ser, estão a ser, mas os meus custaram 20 euros, os teus não. Os meus também não, não, não. Os nossos design. São 30, easy peasy, sem interesse. Não, parece, eu acho que sim. O Pote já disse que eu não posso mais usar com os sapatinhos de pala dele, depois de me apresentar com os óculos, eu estou bem bem. Exato. Eu tenho vários pares, eu ando com muitos sempre, porque eu tenho uns em cada sítio e porque não sei o que é que é de fazer aos óculos e, portanto, compro os de pala do meu FNAP, porque eu parto, portanto, eu não posso ter coisas muito caras. E pronto. E agora que estamos aqui a falar em tudo. Nós vimos... Mudando aqui da sua. Nós vimos, somos filhos dos anos 70, vimos o espaço de 1999, vimos o Star Trek, o The Rogers, a Galáctica. E a mim, aquilo que mais me fascinava nessa altura, era a possibilidade de assistir uma videochamada. Como é que te sentes agora, que podes fazer videochamadas? Existe aquela coisa da... Como é que é? Aquela desilusão das celebridades, porque quando chegas lá, depois é horrível. Mas eu acho que é assim. É? Pá, é assim, meu. É bastante... Para começar, é cansativo. Sim. É cansativo. Acho que tenho que estar, pá, horas a segurar o telefone e... E a ver-se a ti próprio. É uma cena meio estranha. Não, pá, eu não sei. Eu acho que há uma coisa... Há uma... Voltando outra vez. É verdade, é verdade que nós, se calhar, neste início de quarentena... Pelo menos tenho sentido isso. Havia muita necessidade de nos mantermos todos em contacto e tal. Eu acho que agora, pá, tenho participado em muitas reuniões em que se evita... Em que se evita... É só voz. Pá, não só... Não sei. Acho que a nossa tendência natural é mesmo o contacto direto. Mas, não sei, esta... Não me parece que estes anos todos te espera por um futuro brilhante. Agora que estamos aqui. Pá, a mim cansa-me bastante. Deve-te dizer. E essa questão... Mas essa questão da... Às vezes dou por mim e estou em videochamadas em que estou bastante tempo em silêncio. Porque já foi tão simples. Não, não sei se é isso. Não sei se é isso. É escurido. Sim. E... Mas falando ainda desta questão, deste tema da mudança... Nós tivemos... Tivemos a oportunidade... Com um conjunto de pessoas muito especiais. Muitas delas estão aqui a ouvir-nos agora. Que eu vejo-as aí. A passar. É literalmente elas a passar. Só que é para cima. Em vez de ser assim para o lado. Temos mais habituados a ver-os todas. Passar de um lado para o outro. Agora é antes para cima. Nós temos a oportunidade, quando nos conhecemos, no início do milénio, de viver um período extraordinário e entusiasmado, de grandes mudanças, de muito entusiasmo, de muita ingenuidade, de muito querer fazer. Estivemos juntos na... Para quem não sabe, nós estávamos, estivemos juntos no projeto de criação da Iorn. Nós e muitos, como eu digo, muitos dos que nos estão a ouvir, numa estrutura específica da novo design, na altura, depois do pandeiro. Que tratava apenas de marcas jovens, foi onde nasceu a Iorn. E esse era um contexto de mudança permanente. Nós vivíamos, na verdade, num contexto de muita agitação também, de muita mudança, de introdução de elementos tecnológicos que nós não dominávamos, de criação da ideia de rede, aliás, a abordagem da questão das redes sociais, que começa a surgir aí. Passados 20 anos, achas que mudou alguma coisa de essencial neste mercado? No espírito e na prática, qual é o paralelismo que consegue-se estabelecer, no fundo, entre esse momento de mudança que nós vivemos no início do século e aquilo que estamos a experimentar agora? Agora, não é especificamente agora só no contexto do vírus, não é? Mas, pronto, na verdade, nos últimos anos, não é? Porque as mudanças têm sido tremendas, especialmente aquilo que tem a ver com a calculação daquilo que fazemos, com a forma como fazemos, com uma data de aspectos. Mas, bem, há dois aspectos. Há uma questão que é o espírito, que envolve essa mudança, e, por outro lado, a questão da prática, da profissão. Pai, eu acho que no espírito, no espírito, a essência, eu nunca vivi nada, na verdade, nunca vivi nada do ponto de vista profissional, assim. Pai, eu vinha a trabalhar... Já, na Expo 98, que foi mais ou menos, fiz dois anos a trabalhar na Expo 98, que era, assim, uma espécie de viagem de finalistas com dois anos, quase. E, por aí, estava em alta. E, portanto, tudo aquilo foi, assim, uma vivência super intensa, do ponto de vista humano. Mas, quando aterrei, na altura, no meu design... Estou-te a perder o som. Ah, ok, melhor. Legal. Pá, foi incrível, foi incrível a mistura, a mistura de gente e... E o espírito que existia de interajuda e de, pá, conseguir pôr em prática coisas inimagináveis. Eu acho que, quando... Eu lembro-me de aterrar ali e de pensar assim, uau, como é que é possível haver esta ambição para uma marca e como é que é possível, pá, esta gente acreditar que isto é tudo possível. Porque, eu lembro-me, quando cheguei, pá, os planos eram... Os planos eram conquistar a Lua, não é? Mas isso foi, durante muito tempo... Isso foi, durante muito tempo, o nosso mantra. Era, tipo, não havia... Pá, não havia... Mano, até energy drinks fizemos. Ah, meu, não havia barreiras. Não, Flávio. Lua. Esse lado do sonhar, de sonharmos todos juntos e de... E não era só sonhar, era sonhar e concretizar-me outras cenas juntos. Pá, foi... Nunca vivi nada assim, do ponto de vista profissional. Pá, nós trabalhámos, se bem que te lembras, nós trabalhámos num bunker em obras, pá, e durante um ano e meio, não é? Pá, e a animação do pessoal do que... Pá, era incrível, não é? Portanto, do ponto de vista de espírito, e isso, pá, eu acho que muito... Acho que muito... O Carlos Coelho, em muito, contribuiu para isso. Mas não foi só isso, foi ele e um conjunto de pessoas, pá, alucinadas, que todas juntas... Todas juntas conseguiram criar esse espírito. Eu acho que hoje perdeu um bocadinho essa... Essa ingenuidade e essa vontade de fazer assim tão diferente. Sim, pá, não consigo encontrar... Porque nós não tínhamos formato, não é? Porque, na verdade, as experiências que tu e o Rick faziam, pá, a publicidade feita com o homem do carrossel, sei lá, tudo aquilo, nós não tínhamos produtora, éramos nós que fazíamos. Era a Cristina Alegre que fazia a parte da produção. Portanto, todo esse lado mais rafo, pá, não... Era o único e, portanto, eu acho que foi bastante à frente no tempo. E eu acho que isso foi perdendo-se, foi diluindo. Agora, às vezes, esse espírito, em muitas... Nesta nova forma de fazer, principalmente hoje nas produtoras mais digitais, etc., notas que há esse espírito... Agora, não é com aquele manancial criativo que nós tínhamos. E com o capital, não é? Porque havia recursos. Exato, exato. Havia recursos, certo? Era muita gente e muita gente brilhante. E hoje em dia, não. Eu vejo, assim, uns lives disso, mas são três ou quatro gás, que trabalham a partir de casa e não sei o quê. Não é a mesma coisa. E... E... Só para desenjoar e nesta coisa, arranja-me outro acrónimo, que era aquilo que nós vivíamos cá na altura, para... Arranja-me outro significado para o acrónimo VUCA. 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 Delatilidade, uncertainty, complexity and ambiguity. Que era aquilo que nós vivíamos na altura e, pelos vistos, estamos a viver agora. Arranja-me aqui outra forma de dizer isto. Outras palavras para este... Pronto. Mas o quê? Neste momento? Sim, se quiseres. Podemos falar disso mais logo. É pá, isto me dá tempo a pensar nisso. Não é fácil apontar isso. E voltamos lá daqui a pouco. Mas falando ainda desta questão da mudança, tu mantens-te... Ainda assim... Não, eu estou a ler coisas que o Gonçalo Castelo Branco está a dizer, como é óbvio, dizia Paginari, eu produzi a Cristina Alegre fácil, dizia. No meio disto tudo, ainda te entusiasmo à mudança. Ou seja, a capacidade... Tu és positivo ao fim de 20 anos de constante revolução tecnológica, de passares de sítio para sítio, de teres que, em cada sítio onde estiveste, na verdade, fazer tudo novo. Porque é uma característica. Tu, tanto ali, como depois em ativismo e depois no escritório, tu tiveste que começar mais ou menos do zero, em cada uma das situações, embora, obviamente, no contexto da Branca, nós tínhamos uma estrutura enorme por trás e pessoas brilhantes a acompanhar-nos. E era muito mais fácil, como é óbvio. Mas, na verdade, tu tiveste sempre isto. Isso entusiasma a perspectiva de mudança, ou não? É um bocadinho, muito, e às vezes é uma canseira, porque chega a ser um bocado perigoso. Porque há esta espécie de insatisfação, não é? E de vontade de fazer diferente. E de questionar sempre as coisas. Pá, que é um bocadinho... Às vezes, é um bocadinho... É difícil, é difícil... É difícil porque quando tens uma equipa e tens que gerar essa equipa, mas, ao mesmo tempo, estás sempre a questionar e estás sempre com vontade de alterar coisas e de mudar, etc. Pá, pronto. Chega aquela fase em que tu tens que decidir entre uma e outra. Agora, pá, continua a ser uma busca de... Pá, eu acho de felicidade e de verdade. Se queres que eu te diga, eu acho que a cena da mudança, quando tu vais trabalhando com clientes, nesta simbiose de teres uma equipa criativa e teres que dar voz àquilo que os clientes fazem, pá, cada vez mais tem a ver com as relações e com a verdade. E, portanto, ou há química entre as pessoas ou tu tens vontade de mudar, não é? E de fazer outra coisa. E, portanto, eu acho que nesta minha vontade e nesta ânsia de fazer este entusiasmo de fazer coisas diferentes, vem sempre esta tensão que é a relação que tu consegues ter depois com pessoas do outro lado que tornam isso possível, que são os clientes. Como é que tu consegues estabelecer essa relação de verdade para que essa mudança também possa existir com eles, não é? Porque não dá para só... É pá, agora apetece-me fazer séries, não é? De televisão, para o Netflix e, embora aí, depois vamos tentar encontrar clientes para o fazer. Pai, dá. Todos sabemos que não é bem assim, não é? A tentativa hoje em dia é um bocadinho de conseguir encontrar as pessoas certas para levarem essa mudança. Estás a ver? Mas a ti, o que é que... Ou seja, do ponto de vista do ponto de vista daquilo que é também, no fundo, aquilo que tu queres fazer agora e no futuro, o que é que te falta fazer mais? Tem a ver com... com o lado com o lado mais mais profissional, ou seja, com o específico do projeto daquilo que nós fazemos ou com o projeto de vida? Ou seja, qual é o teu foco a partir de determinada altura nessa... Como é que tu divides essas duas coisas? Tem a ver com... Ou seja, a ansiedade e a forma e a insatisfação que tu claramente tens, embora te pareças és uma pessoa muito feliz numa data de aspectos na tua vida. Mas a tua... Essa insatisfação até que ponto é que isso joga e é empurrado com o teu plano de vida? E de que forma é que isso se traduz? Também em termos profissionais se é apenas uma questão de projeto ou é uma questão de área, de levar da área, de setor, de fazer outra coisa que nunca fizeste? Qual é a tua... a tua... O que é que tu diz se eu soubesse? Não sei. Eu acho que isto tem um bocado a ver também às vezes com os períodos da tua vida, não é? É sempre difícil... É sempre difícil tu quando é... Quando tens uma certa insatisfação dentro de ti, tu percebes que às vezes e chegas a uma certa fase da tua vida que tem a ver também com o tal... Com o propósito que há bocado falámos com as marcas mas eu acho que também tem a ver um bocadinho connosco, não é? Eu... Se for olhar para as pessoas com as quais eu já trabalhei os projetos onde já estive, etc. Eu já atingi uma série de... Já atingi aqui uma série de metas. continuo a me apaixonar trabalhar em criatividade mas tenho uma certa dificuldade em... Tem que fazer um plano a verdade é essa. É um bocadinho difícil conseguir olhar... ansiedade e porque no fundo não consegue sair desse círculo ou pela... É aquela coisa do salto ao mortal, não é? Que é aquela coisa do atirar-te para o desconhecido. Eu tenho que ser... às vezes tenho essa... Corte muitas vezes que começa a voltar-te. Mas, pá... Depois também começas a pensar que não podes andar sempre a fazer... a faltar de um lado para o outro. E eu também não sou... Eu às vezes tento organizar muito mais e tentar arranjar tempo para fazer o que eu gosto, etc. Mas é... É difícil porque tu também nós somos muito... Tu tens uma... muitas vezes dentro de si sempre é assim satisfatório. Mas depois... Não é o micro? Existe o dia-a-dia, existe esta cena deste ritmo. Por isso é que eu acho que este período é interessante nessa perspectiva, não é? Porque, pá... Obriga-te um bocadinho aqui ao desconhecido, mas também ao mesmo tempo eu acho que a maioria de nós tem esta ansiedade para voltar... Olha o mico! Hã? O que é que eu? O que é que ela é móvel? Tens que usar o que ela é móvel. Ah, estou sempre assim. Já. Não é que depois não se ouve. eu acho que nós temos esta ansiedade em voltar, mas por outro lado acho que também foi importante porque todos nós estamos sempre a questionar-nos e pensarmos como é que... o que é que queremos fazer e como é que queremos fazer e portanto estes períodos de pausa também, pá, tem muito a ver com isso. Tu, na verdade, tu és pai, és pai do Lucas, és marido da Rita, és amigo, és gestor de pessoas, és gestor de empresas, do ponto de vista profissional és uma pessoa indefinida, já falou, és criativo, és gestor, action man, sempre foste isso, a tua vida sempre teve muito essa característica também de agitação, mesmo no desporto, naquilo que tu escolhes, que tu sempre escolheste para fazer em termos desportivos, é uma realidade. De todas estas tuas características, o que é que tu queres que o Lucas guarde guarde-me de ti? É aí, é meu. Destas diferentes... Destas diferentes... Que aspectos é que tu queres que ele guarde mais de ti? O que é que tu achas que é mais importante para o futuro dele neste momento, enquanto pai? de todas as tuas características para o futuro? Eu acho que é uma certa... Esta curiosidade... Curiosidade e um bocadinho este bichinho de conhecer outras culturas e de estar em contacto com outras... O Lucas tem muito essa... Pronto, também teve a sorte, é um puto que com a idade que tem já... Já vou viajar durante muito tempo, mas isso... Mas é verdade, isto é uma coisa que volta montes de vezes à nossa... à conversa aqui e ele já ficou com esta coisa de querer conhecer e de querer estar noutros sítios. e isso... Eu acho que é das coisas que mais me deixam satisfeito porque é uma curiosidade e eu despertei-lhe essa curiosidade dele querer estar em relação com outros e querer perceber os costumes e eu acho que isso lhe abriu bastante abriu-lhe bastante a cabeça e põe um bocadinho em perspectiva porque como tu sabes ele é ele é adotado e o facto de nós termos viajado e termos conhecido diferentes etnias e... pá dá-lhe a ele também uma perspectiva diferente sobre aquilo que é o papel dele aqui nesta sociedade porque ele é o único preto na escola os amigos eles são todos brancos e portanto aqui a inserção dele aqui é mais fácil de perceber quando ele percebe o contexto todo do mundo e quando já viajou é portanto isso é muito pá está-me sendo muito afixo Muito bem Depois depois há um lado depois há um lado do surf há um lado de ir para dentro da água com ele não vou dizer que isso não é um momento que cada vez que cada vez que ao fim de semana agora não porque não podemos mas cada vez que ao fim de semana vamos os dois para dentro da água e que é um momento bastante nosso pá há aí uma intimidade há aí uma relação que pá cada vez que venho para casa com ele me dá um certo orgulho E o que tu achas e aqui voltando puxando uma coisa um bocadinho atrás pá na verdade é sempre aquela conclusão clichê mas na verdade o que nos faz poder são esses momentos de interação são esses momentos em que realmente estamos com os outros e conseguimos estar com os outros livres da livros daquilo que nos preocupa na verdade de alguma forma mas também pronto e é isso que nós procuramos e essa relação humana já sabemos que são um clichê mas é o clichê mais bonito do mundo portanto é algo que me interessa particularmente tu tu achas tu achas que todas estas a forma como nós lidamos com estes períodos a forma como nós lidamos com a mudança tecnológica está a alterar realmente ou achas que nós incorporamos isto damos à volta a coisa para voltar a ser aquilo que éramos antes acho que é mais isso é assim claro que eu acho que nós temos mudado bastante os nossos comportamentos e eu noto que para mim principalmente a tecnologia tem aqui um lado de de distração tem um lado de distração que para mim é perigoso é o lado que eu tento combater porque eu montos de vezes já dei por mim montos de vezes eu acho que isto acontece com todos ter ou o meu filho ou a minha mulher a falarem comigo e man eu não estou lá eu não estou lá porque estou ao telefone a fazer outra coisa e portanto esta nossa cena do multitasking e deixarmos que estamos a olhar para um ecrã e pronto pá esse lado é é não sei é estranho é estranho quando tu vais quando tu vais quando andas na rua e vês que vai toda a gente distraída e que o pessoal já não olha os rosados na rua portanto esse lado de mudança de comportamento pá já fomos acho que não há não há grande volta a dar não sei se lá vamos voltar porque nós realmente temos condensado num só objeto não é pá múltiplas formas andámos distraídos e portanto achas que o mesmo aconteceria com esta questão do isolamento ou achas que são matérias totalmente diferentes é pá sabes que esta questão do isolamento está-me a preocupar uma coisa que é eu fui dar uma volta de bicicleta com o meu filho ontem pá e um gajo na rua que estava a passear o cão pá ia a 3 metros pá tirou-se com toda a força contra uns arbustos com medo que a malta lhe passasse o bicho eu só tenho algum receio deste lado mais extremado de pessoas que pá não sei têm medo da morte mais que outras não sei neste comportamento quase antissocial não é esse lado é estranho é estranho eu acho que nós estamos a olhar todos com mais desconfiança uns para os outros não é aquela cena de estás na fila e o pessoal tem sempre aquela pessoa que olha para ti e estás mesmo a 2 metros ou não pá já não podes ter uma tossezinha que sentes mal mas eu acho que esquece eu acho que isto eu acho que todos nós olhamos para isto como algo passageiro e a tecnologia isto nós estávamos a referir do impacto da tecnologia é uma cena que está cá e vai ficar para sempre portanto não sei eu tenho um lado eu acho que nós tentamos educar os nossos filhos naquela do não te agarras ao ipad ou não te agarras ao telefone mas depois fizermos um exame de consciência eles mimetizam as crianças parece que já nasceram a fazer swipe e tal não mano eles só mimetizam o que nós fazemos portanto mas é difícil nós voltarmos atrás estamos quase aqui a chegar ao fim do nosso tempo e a última pergunta que eu tenho que já se descobriste o que é que é já tens uma substituição um acrónimo para o VUCA depois tens que mandar é pá tenho que mandar tens que mandar que é triste achas que a última pergunta que eu tenho que fazer a última não pois eu tenho aqui chegou-me agora aqui um fã no meu chegou-me uma pergunta de uma fã que eu vou ter que pronto vou ter que incorporar aqui vou ter que substituir essa pergunta pelaquela pergunta que te farias a ti próprio peço desculpa ao CCP mas eu vou ter que alterar aqui um bocadinho as regras do jogo mas antes disso vamos terminar aqui com mais uma questão assim mais existencial que é achas que o tempo tudo cura ou que estamos a caminhar para uma realidade sem tempo? Para uma realidade de quê? Sem tempo eu gostava eu gostava mais dessa ideia da realidade sem tempo mas do ponto de vista do meu da minha vontade seria muito mais uma realidade sem tempo mas eu parece-me que o tempo tudo cura eu acho que essa é a realidade muito bem O nosso tempo está a acabar e como eu digo eu recebi agora aqui uma mensagem de uma fã não sei como está a ouvir mas ela é uma fã é uma fã olha o João está a perguntar se tem um anúncio de homotióticas onde é que tu andas João as preitas e eu não sei se a pessoa a pessoa em questão nos está a ouvir mas portanto nós vamos terminar eu vou substituir a pergunta que o Tiago faria-lhe próprio acho que já fomos suficientemente existencialistas durante a conversa hoje e portanto eu vou terminar com uma pergunta que me foi enviada por uma fã de Tiago alguém que acompanha o Tiago há muitos anos e que assina e que assina no fundo a próxima pergunta que eu vou fazer assina com o nome Tina não sei bem quem ela é mas pronto assina com o Tião Tião eu fiquei na dúvida não sei se era um typo que eu tinha aqui ou não mas pronto é um e pronto e o que ela diz aqui ela pelo visto também me conhece não é e diz e diz ela exatamente não podendo fazer a pergunta que quero porque o PP não a faria tenho também alguma curiosidade em saber se o Tiago fosse convocado pelo governo português para fazer parte da equipa de reforço ao Covid-19 e tivesse que escolher uma de três funções qual escolheria e porquê hipótese número um ficar em casa durante a quarentena com os filhos de todos os funcionários da sua empresa para que os pais pudessem exercer funções em teletrabalho com mais tranquilidade ponto número um possibilidade número dois e trabalhar para um lar em Ovara onde a sua função seria de animador cultural e número três fazer parte da equipa da GNR de fiscalização das estradas que durante os cinco dias da Páscoa esteve na ponto de 25 de Abril a mandar os carros parar sabendo que neste caso teria que dar um valente sermão a quem não tivesse justificação por estar a fazer a viagem e ao disso vós as coisas portanto ficar em casa com os filhos dos teus colaboradores ir trabalhar para um lar em Ovara provavelmente não deixavam de entrar mas pronto vamos imaginar que deixavam de entrar e fazer parte da equipa da GNR da equipa de fiscalização depende a ti não isto tem que ser um bocado por exclusão de partes porque ainda assim ainda são algumas crianças algumas delas com idades bastante são muito novos portanto eu não conseguiria ter skills para tomar conta de todos portanto claramente não me iria não me iria voluntariar para tomar conta deles todos não iriam ficar os meus coitados ficariam traumatizados e pá e também não nasci para ser polícia isso é a cena que eu mais deteste portanto claramente seria animador cultural animador cultural devidamente protegido mas acho que nasci mais para isso pronto e aqui voltamos àquela questão de pronto de mudança de setor estás estás vacarificar não é tu passaste passaste meia só até milhares estava aqui à mão estás vacarificar foi estendente estava aqui à mão estava aqui à mão eu nunca sabe o futuro vamos dizer exato exatamente bom obviamente que a Tinana não está a ver porque ela não conseguiu entrar no live desculpem a interrupção abrupta eu entretanto perdi o Tiago e pronto queria-me despedir está aqui o Tiago já vou deixá-lo despedir-se também desculpem lá isto foi abaixo foi a entrada da madame Alegre que baralhou aqui isto tudo mas pronto eu vou ligar-me novamente ao Tiago e podermos despedir de vocês todos Tiago aceita aí isso não sei o que é que aconteceu foi a madame Alegre foi a madame Alegre que entrou eu entusiasmo para isso Cristina Alegre olha foi um grande prazer como sempre espero que que possamos rapidamente correr o mesmo risco corremos naquela semana antes do lockdown onde fomos trocar pronto tipo por bigotes e coisas e fluidos e coisas para um sítio bastante quente e com musical que voltem em breve que voltem em breve esses momentos e a todos que nos estiveram a ouvir muito obrigado por terem estado aqui foi um prazer esta conversa e Tiago fecha-te epá não eu é que queria agradecer é sempre é sempre fixe e peço desculpa ter andado aqui eu acho tanto eu não tenho não tenho propriamente aqui nada para segurar o telefone portanto tem sido a minha mão e estava entusiasmado pela conversa desculpa desculpa se vos enjoei um bocado ah mas gostei muito agora cabe a mim cabe a mim convidar o próximo exatamente portanto tu agora tens de escolher uma pessoa tens de escolher uma pessoa para entrevistares na próxima semana terás que gerir também o facebook do CCP durante esse dia fazer uns posts sim sim mas coisa nada de complicado nada de complicado tem que pedir alguém da minha equipe para formar isso e pronto e arranjar um conjunto de perguntas para fazeres essa pessoa e dar continuidade a esta iniciativa que eu acho incrível acho que não se prende com o momento acho que o CCP tem espaço para isto tem espaço para continuar a fazer isto não tem a ver com o isolamento não tem a ver com o lockdown portanto por avançar a semana ao que é e a toda a equipa da direcção do CCP e a Suzana Nascimento e a Sarita e a toda a malta que lá está ainda gostei de vocês beijos a todos e beijos a todos que nos estão a ver e a ti também Tiago muito abraço e obrigado a todos por terem visto até logo abraço até logo